Então vamos lá, pessoal, vamos criar uma página no Facebook do zero. Ó, já estou na minha página do Facebook, eu entrei aqui com o meu usuário e senha, loguei. Agora aqui no menu lateral esquerdo, eu vou procurar a parte de páginas. Tá aqui, páginas, clica. Bom, aqui eu já tenho as páginas, né, eu tenho várias, inclusive. Todas as suas páginas vão aparecer aqui, você pode ser administrador de várias páginas. Então, para criar uma é bem simples, é só vir aqui em criar nova página, clica aqui nesse botão criar nova página. Tá aqui uma prévia dela, da sua nova página. E aqui você coloca o nome da página, vou colocar aqui tudo que você precisa. Tudo que você precisa, deu verdinho aqui, tá liberado. Categoria. Aí categoria, você coloca a sua categoria, se é beleza, saúde, bem-estar. Vou colocar aqui, beleza. Cosméticos e cuidados pessoais. Estou inventando, tá, gente? Aí aqui na biografia você fala um pouco da sua página a que se refere, o que que é e tal. Prontinho, tá aqui uma biografia. É opcional, mas eu recomendo você colocar para ficar mais completo, para ficar mais profissional a sua página. Beleza, criar. Pronto, você só precisa disso para criar a página. Bem tranquilo, bem fácil. Aí aqui vai continuar as configurações da página. Você coloca o site, se tiver, coloca o seu telefone, um e-mail. Aqui você coloca a localização, cidade, estado, o horário de funcionamento, se tiver algum disponível, nenhum horário, blá, 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 blá. Avança. Beleza, agora aqui eu avancei. Adicionar foto de perfil. Põe uma foto minha aqui por enquanto. Qual é essa daqui? Nossa, nada a ver. Adicionar uma capa, você cria uma capa legal que tem a ver com o seu trabalho. Eu vou colocar a capa da minha página anterior mesmo, só para vocês terem uma noção. E aí, essa capa eu criei no Canva. E no Canva tem a opção de capa para página do Facebook, capa para Facebook. Aqui você pode colocar adicionar um botão de ação. O que que é? É um botão onde a pessoa pode te mandar um e-mail, uma mensagem, uma ligação, uma mensagem por telefone. Você decide. Vamos aqui, testar. Aí aqui tem as opções. A pessoa pode te enviar uma mensagem, pode enviar uma mensagem no WhatsApp, pode ligar, e-mail, blá, blá, blá. Tem várias opções, você escolhe. E aqui tá enviar mensagem no Messenger. Eu vou deixar isso mesmo. E aqui tem um link também, a opção de link para app. Eu vou colocar o do YouTube, que eu acho legal. Aqui tem o link para o grupo ou app, né, o aplicativo. E eu acho interessante essa parte aqui do YouTube. Você pode gravar um vídeo explicativo, disponibilizar ele no YouTube e deixar ele aqui também. Colocar o link dele aqui. Quando a pessoa for na sua página, ela pode assistir o vídeo e entender de que se trata. É bem interessante. Eu acho bem legal. Enfim. Aí aqui adicione o link do site. Bora. A página já tá pronta, essencialmente. Avança para continuar na configuração da página. Bom, você quer conectar o WhatsApp? Você quer seu número de WhatsApp aqui? Se sim, você coloca seu número aqui. E aqui a parte de conectar com seus amigos. São as pessoas que você tem no seu WhatsApp e você vai convidar. Quando você aperta esse botão, ele envia automaticamente um convite para todas essas pessoas. Eu não recomendo fazer isso inicialmente, se você tem interesse em crescer a sua página. Primeiro, desenvolva essa página. Ponha fotos, ponha informações, vídeos, que seja. Tenha algum conteúdo para depois você convidar pessoas para seguir e curtir essa página. Porque se você convidar agora, a pessoa chegar e a página tá vazia, ela vai embora. Então não compensa. Eu vou avançar. Eu não vou convidar agora, não. Isso daqui você configura as notificações da página, e-mails promocionais, blá, blá, blá. Eu deixo tudo marcado. Concluí. Muito fácil, gente. Eu tô fazendo esse vídeo só porque eu falei que ia fazer, mas é muito fácil. E aqui você tem a opção de fazer um tour para você saber, ó. Alterne facilmente a página. Aqui é onde você vai gerenciar. Delise para ser feito. E aqui é a página inicial, onde você vai explorar. Concluí. Pronto. Tá aí sua página. Você tem uma página agora. E você pode agora começar a utilizar as ferramentas, igual eu ensinei no próximo vídeo, que tá ali, que o link tá na bio, onde você usa o Meta Business Suite para conectar o Instagram. E aí você faz as programações de postagem. Você pode programar até um mês antecipado, onde você não tem que ficar todo dia entrando no Facebook e no Instagram. para poder fazer as postagens. Lembrando que as postagens podem ser planejadas aqui, mas tem um outro vídeo que tem o Meta Business para o celular, que o link tá na descrição. Você pode aprender a fazer pelo celular. E tem também a opção de você fazer direto no aplicativo do Instagram. Mas lá você só vai conseguir agendar as postagens para o Instagram. Você não consegue agendar postagens para o Facebook. E aqui no Meta Business Suite, você consegue planejar os dois. O Instagram e o Facebook. Por isso, eu prefiro o Meta Business Suite. Mas se você tem intenção de usar só o Instagram, vê o vídeo que tá aí na descrição. Tá escrito assim, como agendar postagens somente no Instagram. E lá você vai aprender também. É bem tranquilo, bem fácil. Bom, é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham um ótimo sucesso aí no que você se proporcionar a fazer. Um beijo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.